Olá pessoal, agora aqui na Avenida Zelina em frente ao número 1142, do ladinho aqui do paredão do Colégio São Miguel Arcanjo, na Avenida Zelina, sentido cemitério de São Pedro, Avenida Zelina, sentido largo de Vila Zelina, que tem aqui atrás, uma árvore abatida aqui, ó. Já faz dois ou três dias que a árvore tá aqui, provavelmente algum carro bateu ali, e como havia pouca área pra raiz se agarrar, porque tá concretado em toda parte, a árvore tomou, agora a prefeitura precisa passar, retirar essa árvore aqui da calçada. Uma árvore, porque não pode, mas deixa eu retirar aqui da calçada. Não pode ficar aqui na frente da faixa de pedestre, tá vendo ali a faixa de pedestre, ó. Vou lá, ó. Faixa de pedestre, tá aí, ó. A árvore tá ali, tombada. Precisa tirar isso daqui rapidamente. Muda a Vila Prudente, ó, muda logo, chega da velha política, chega da política da velha. Muda a Vila Prudente. Muda a Vila Prudente. Muda a Vila Prudente. Muda a Vila Prudente. Muda a Vila Prudente.